A CIDADE NO BRASIL 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 Basta um soprozinho E a gente renasce em brasa Muita belezura não nasceu nas senzalas Nas noites mal dormidas dos poetas perseguidos Nas dores do abandono e da solidão A reinvenção é nossa marca Ferida com ferro quente Na beleza pura e única Do sangue mistiço Fala Poeta Gonçalves Dias A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL